A gente está aproveitando essa pré-temporada para começar esse ano de 2014. O que você projeta de pegar ajuda com os mais experientes para ter esse trabalho para conseguir evoluir mais com a camisa do Grêmio? Eu espero continuar conversando bastante com os mais experientes, pegando como é a minha primeira pré-temporada pelo Grêmio, no profissional. Vou pegando o jeito e me esforçando o máximo para poder fazer parte do time e ficar à disposição do Anderson sempre quando precisar. Como é que você está vendo o seu aproveitamento, Lucas, nesse início de pré-temporada? Como você disse, é o primeiro ano como profissional, também a primeira pré-temporada que você está fazendo com o elenco profissional. Como é que você está te vendo, principalmente nesses trabalhos físicos? Está sendo bem puxado. Foi o novo professor preparador. É um cara que eu já ouvi falarem muito bem dele e agora estou podendo ter convivência com esse cara. É muito importante para mim e espero crescer cada vez mais. Acho que eu estou dando o meu máximo em cada treino e espero crescer bem mais. O ano passado era uma outra circunstância. O Grêmio estava na Libertadores também, mas você estava no outro grupo, esse que está com uma bilha, esse ano de novo. Começou bem o gauchão, fizesse gols no jogo aqui em Bento, até contra o Esportivo. Foi eleito o melhor da partida, destaque. Se esperou muito de que você pudesse até buscar um espaço já dentro do time de cima, quem sabe até entre os titulares. O que aconteceu durante toda a temporada passada, para que você não conseguisse, de repente, até atender a expectativa que você mesmo criou para você e que tira de lição do ano passado para agora, para fazer diferente em 2014? Acredito que o importante é estar sempre evoluindo. Jogando ou não, só nos treinos, de alguma forma está evoluindo. E claro que não foi o que todo mundo esperava, pela expectativa que todo mundo criou, mas eu acredito que, dando continuidade, trabalhando sempre firme, eu vou chegar onde eu almejo. Hoje à tarde o treino será fechado para a torcida. Esse é o momento em que os jogadores podem se preparar melhor, se concentrar, ou para o time é mais vantajoso a presença da torcida lá incentivando? Acredito que, com a torcida incentivando ali, a gente dá um gás a mais, mas se o professor pediu para fechar o treino é porque ele tem alguma coisa para apresentar para a gente que não quer apresentar ainda publicamente. Então, acho que isso pode ir alternando um treino fechado, outro aberto, e não tem problema nenhum. Lucas, você falou antes da dica dos mais experientes. O que o Barcos, os Clebre, esses jogadores mais rodados, já te passaram desde o ano passado que você integra o elenco principal? Que tipo de dica eles já te deram? Ah, todo tipo de dica. Movimentação, posicionamento, principalmente dentro da área, na hora da finalização, cruzamentos. Tem muita vontade, porque isso aqui no Grêmio é muito importante, ter o suar a camisa mesmo e dar de tudo dentro de campo, porque isso aqui no Grêmio é muito importante. E com o Enderson, o que ele tem te passado? O que ele tem conversado contigo? Sobre, claro, as oportunidades que tu vai ter com ele. É, eu procuro estar sempre dando o meu máximo nos treinos. Ainda não tivemos muito tempo para conversar individualmente, ainda não tive uma conversa individual com ele, mas deu para ver que ele é um cara que está disposto a dar chance para todo mundo. Ele deixou isso bem claro e vai dar oportunidade para todos. E eu espero aproveitar a oportunidade quando ela vier. Bom, a preparação física aqui em Bento Gonçalves está sendo bem intensa, bem puxada para vocês. Qual a importância para vocês, jogadores, de ter um dos preparadores físicos mais conceituados do país? A gente sabe que é muito importante essa fase de preparação, para a gente ter uma sequência boa de treinamentos e jogos durante o ano. E ter um profissional como o Fábio nos orientando é muito bom. A gente sabe da história dele, do histórico que o Fábio tem em vários títulos e em uma grande carreira. E a gente só tem a aprender com ele. E, como eu falei, a gente precisa muito desse tempo, precisa dessa preparação. A gente sabe que é sofrido, que é cansativo, mas que no futuro isso vai nos render bons frutos. Agora, Jean, muito se falou sobre a sua condição física, por isso que tu veio para essa temporada. Como é que tu está te sentindo, principalmente nesses primeiros dias de pré-temporada? Então, eu ouvi algumas coisas a respeito disso. Eu acho que talvez eu tenha chegado um pouco abaixo dos meninos lá em Porto Alegre, pelo fato de eles não terem tido férias e terem uma sequência de jogos. Eu acho que, por causa disso, eu fiquei um pouco abaixo deles. Mas, em relação ao grupo aqui, eu não me sinto abaixo. Eu estou no mesmo nível de trabalho. Então, eu estou me sentindo muito bem, muito bem mesmo. Fazia muito tempo que eu não tinha uma pré-temporada assim, com um trabalho forte de dois turnos e aguentando todos os trabalhos intensos. Então, tem sido muito bom para mim. E, como eu falei, em relação à parte física, eu não estou abaixo de ninguém. Eu estou no mesmo ritmo do grupo e espero ter essa sequência sempre. Você teve uma sequência de lesões que te atrapalharam até no último ano, depois da chegada, com uma certa expectativa. Como é que você está para essa temporada? Está tudo daquele jeito que a gente chama de zerado? Está pronto para iniciar a temporada e buscar esse espaço dentro do time do Grêmio? Então, eu sei que foi um ano um pouco complicado, até para mim mesmo. Não esperava que tivesse acontecido tudo o que aconteceu. Mas, página virada, 2014, eu coloquei na minha cabeça... Até algumas pessoas vêm frisando muito, por parte da imprensa, torcedores, meus familiares, que, pô, derete 2014 até o ano, frisando muito isso. E eu acabei colocando isso na minha cabeça também, como objetivo. E estou trabalhando muito forte mesmo para que isso aconteça. Para não ter mais essa série de lesões, para que eu tenha uma sequência positiva. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu tenho certeza que vai acontecer esse ano. E você avalia, Aderec, foi melhor para você fazer essa troca, né? De sair do time que estava treinando em Porto Alegre para realizar essa pré-temporada. O quanto é melhor para você isso, para trabalhar já com esse grupo principal para o ano de 2014? Então, não vou dizer que seria de todo ruim eu ter ficado em Porto Alegre para jogar. Porque teria uma sequência de jogos e isso seria importante para mim. Mas, como eu falei, há tempos eu não tinha uma preparação assim. Uma pré-temporada intensa, com treinamentos físicos, mesclando com bola. Uma coisa que me deu um respaldo, me deu uma condição física para eu aguentar a temporada inteira. Então, foi muito importante eu ter vindo para cá. Já estava meio que na minha cabeça eu ter que ficar lá para jogar os jogos. Mas, acabou mudando isso e acabei assimilando. E, para mim, tem sido muito bom por tudo isso que eu falei. Pelo ano que eu tive com lesões e ter esse tempo de preparação, para mim, vai ser muito bom. Então, o que você falou, Aderec, de 2014 ser o teu ano. Você está pronto para ser uma peça útil na Libertadores quando o Anderson precisar? Eu estou trabalhando para isso. É o meu objetivo. A gente sabe que o trabalho do Anderson é dar essa oportunidade para os jovens. Então, eu já vim sabendo disso. E é o meu objetivo. Vou trabalhar sempre forte, como venho trabalhando, para ter essa oportunidade de eu estar preparado e poder aproveitar da melhor maneira possível. Aderec, o teu contrato de empréstimo vai até o meio desse ano. E o Grêmio tem que fazer a opção de compra ou tentar renovar. Tu acha que esse pouco tempo vai ser necessário, ou melhor, vai ser possível que tu mostre que o Grêmio deve investir em ti? Isso também te pressiona, de certa forma, por ser pouco tempo para mostrar, porque o ano passado não teve quase chance? Então, é uma coisa que eu pensei bastante esse ano em relação a isso. É a decisão do meu futuro. Então, eu sei que o meu compétimo acaba na metade do ano, mas também sei que o Grêmio procurou contar comigo nesse tempo. Não foi à toa por já me conhecer. Então, acredito que não vão ser seis meses que vão definir o meu futuro. Acho que acontecer nessas lesões, sim, mas o pessoal todo já me conhece. A diretoria já me contratou antes. Então, não é por causa de seis meses que vai mudar. Óbvio que vai ajudar. Eu vou procurar mostrar tudo que eu tenho para mostrar ainda. E se eles optarem por essa renovação, por a opção de compra, vai ser muito bom.